E o 25 de dezembro ainda está longe, mas em Governador Valadares já tem empresários fazendo planos para as vendas no período de Natal. O shopping da cidade já está com muitas atividades e ambientes que lembram a data. Quem visitar o estabelecimento já encontra um clima de infância. A magia do Natal está de volta com a chegada da figura mais esperada pelas crianças. A presença do Papai Noel transforma olhares, motiva aquele clique fotográfico, o registro mais que esperado de quem passou dois anos longe do contato físico com o público. A gente com um Papai Noel somente cenográfico, esse ano o Papai Noel está de volta, então nós estamos com expectativas a mil para essa volta do Papai Noel. Depois de dois anos sem poder estar presente, sentado nesse trono, nessa poltrona confortável, agora o Papai Noel poderá estar presente e também tirar fotos com a criança que sofreu durante a pandemia do novo coronavírus sem ter a presença do bom velhinho. Esse ano a gente tem uma novidade que é um espaço de interação onde as crianças vão poder brincar num labirinto, numa piscina de bolinha. Além disso, tem a área do Papai Noel, onde as pessoas podem tirar foto com o Papai Noel gratuitamente com o seu celular. Então, esse movimento todo é para trazer o cliente ao shopping e sentir esse momento lúdico que é o momento do Natal. A estimativa de público para este Natal Encantado é superior a 18%. Este ano, o otimismo de gerentes e empresários é ter uma surpresa com o aquecimento da economia. Na nossa loja, acreditamos e torcemos para que seja uma expectativa maior, né, 100% aí, quem sabe. E estamos esperançosos, é uma data muito especial para a gente. Convido vocês para estar vindo ver que o Papai Noel está de volta, ficamos dois anos sem o Papai Noel e vim estar almoçando, estar jantando com a gente. Esse é o momento de folga, veio passear com as crianças. Vim passear com as crianças, a gente também teve um momento de lazer, o shopping, a gente não só trabalha, como a gente curte também ele, né. O tão esperado clima natalino atraiu o seu Gilson e os dois netos, que vieram conferir a árvore de Natal de 7 metros. Está agradável, os netinhos vão chegando, se encantam com as luzes, as luminárias, me agradou muito. Particularmente, você gosta do Natal? Muito, adoro, principalmente para dar presente para crianças. Brincar no parque temático, na piscina de bolinhas, no labirinto e na casa decorada. Uma aventura de encantos com muito entretenimento. Eu amei bastante a decoração, está muito bonita, a expectativa eu estou gostando bastante, esse ano eles entregaram muito. Também vou tirar foto, eu vou aproveitar bastante e o meu irmão também, porque ele é criança e ama o Papai Noel. E o Papai Noel fez um convite para as crianças que desejam ver de perto e tirar foto. Eu quero deixar aqui uma mensagem muito linda a todos esses mini telespectadores da TV Oeste, Record, o meu beijo a todos vocês e dizer, você que comporta, você que estuda direitinho, que respeita o papai e a mamãe, eu vou levar um presentão para você. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!